Amém, amados? Acharam aí? Salmo 111, versículo 10. Fiquem de pé junto comigo em reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. A parte A do versículo, repete comigo aí, amados. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mais uma vez, ficou bonito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A terceira e a última ainda, amados. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos orar nessa hora. Precioso Pai, eu oro nesse momento agora. No poderoso nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Nos ajuda, nos abençoa. Meu Deus querido, nos dá graça, Pai. Abençoa aqueles que estão ouvindo. Abençoa os meus lábios, Senhor, que será o instrumento de falar a Tua palavra, Pai. Eu oro nesse momento e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Digam graças a Deus. Irmãos, pode-se assentar. Pode-se assentar. Na direção certa, o poder de andar com Deus. Direção certa. Quem não precisa da direção certa? Quem não quer andar na direção certa? O poder de andar com Deus. Esse é o poder que você libera quando você anda com Deus. Ir na direção certa. Não significa que você não vai errar. Não significa que você não vai ter falhas. Mas, de modo comum, Deus vai lhe dar a direção certa. Você vai ficar livre e você vai escapar de muitas enrascadas que outras pessoas que não servem a Deus vão cair. Muitos laços. E isso se estende até mesmo a morte. Sabia que muitas pessoas morrem antes do tempo e nós acreditamos nisso, gente. Muitos de nós, muitos irmãos acreditam assim, né? Chegou a hora. Isso é uma forma de nós tirarmos a responsabilidade de nós mesmos. Você sabe que Deus deu ao homem e à mulher liberdade de escolha, livre-arbítrio. Você tem a liberdade de tomar as decisões, meu irmão. Você pode escolher os caminhos. Você pode escolher as decisões. Você não é um robô. Deus colocou dentro de nós essa capacidade de nós escolhermos, de você decidir. E quando a pessoa vai escolhendo por caminhos errados, tomando decisões erradas, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Dependendo da gravidade dessas decisões, aquilo ali faz com que a pessoa, no meio do caminho, até perca a sua própria vida. Aí nós justificamos dizendo assim, ó. É, porque chegou a sua hora. Não é mais fácil falar isso, irmãos? Diga se é ou não é. Não é mais fácil dizer, chegou a hora. Então está tudo mais explicado, né? É fácil para consolar. Não é verdade, amados? Só que não. Essa que é a expressão que usam aí fora, né? Só que isso não é verdade. Você pode honrar o Senhor. Você pode buscar um caminho que a sua vida vai ser abençoada. Que você vai ficar livre de muitos laços, de muitas quedas que vão ser desnecessárias na sua vida. Quem está entendendo aquilo que eu estou falando, diga a glória a Deus. O temor de Deus é um profundo anseio reverente de conhecer mais de Deus e fazer a sua vontade. Eu vou ler mais uma passagem aqui de Provérbios capítulo 9. Provérbios 9, na verdade. Porque Provérbios e Salmos não são capítulos. Tudo bem, irmãos? Por que não é capítulo, irmão Davi? Não, é capítulo porque as porções seguintes e anteriores, elas não seguem necessariamente, não são sequências da história. Então, por isso, se diz assim, Salmo 100, Salmo 23, Salmo 91. Às vezes a gente escapole, aí fala capítulo, né? Provérbios é a mesma coisa, ok? Então você sabe que não é exatamente capítulo, mas pode ser chamado de capítulo, mas cada Provérbios é um número diferente, ok? Provérbios 9, versículo 10, diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. O verso 11 diz assim, ó. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentam. Por mim quem? Por mim quem, gente? Quem está se referindo a esse versículo? Alguns versículos são totalmente isolados num Salmos, num Provérbios, por exemplo, né? Mas aqui o versículo seguinte vai se completando, né? Por mim quem? A sabedoria, meu irmão. A sabedoria é aquela qualificação que Deus vai colocar, que vai ser um dom divino que Deus vai colocar na vida de algumas pessoas, não pessoas melhores do que os outros, não pessoas mais religiosas, mas naquelas pessoas que fazem o quê? Que temem a Deus. Quando você escolhe temer a Deus, temer a Deus é um desejo seu, é uma decisão, é uma escolha. Diga, eu escolho servir a Deus. Eu escolho temer a Deus. Não, não é uma coisa, veja bem, amados, a Escritura diz assim, instrui o menino num caminho que deve andar, que até quando ele crescer, possivelmente ele vai continuar caminhando nele, ele não vai se desviar dele. Mas todos nós precisamos aprender a honrar a Deus, aprender a buscar a Deus. Então, temer a Deus é o princípio da maior bênção que Deus pode colocar na sua vida, que é você temer a Deus, que é você ter a sabedoria. Olha só, então, o temor de Deus é o quê? É o desejo, é a decisão, você vai decidir isso, decisão sincera de honrá-lo e fazer a sua vontade. Não é aparência de santidade e religiosidade, não pode ser fingido, ok? Já viu pessoas que elas aparentam ter santidade, elas aparentam ser religiosas, é só na aparência. Seus corações estão vazios de Deus, seus corações estão cheios de ódio, e se nós deixarmos que as nossas vidas, no natural, trilhem um caminho, sem nós colocarmos as nossas vidas na rédea, o que vai acontecer é que nós vamos nos desviar desse caminho. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ter esse desejo dentro dos nossos corações. Nós precisamos tomar a decisão sincera de honrar e fazer a vontade de Deus. Quando isso acontecer, o que Deus vai fazer? Deus vai colocar dentro de nós a sua sabedoria. A sabedoria é aquele dom divino que só pode vir de Deus. Irmãos, eu vou estudar muito, eu vou fazer várias faculdades. Estude, faça muitas faculdades. Tem pessoas que têm muito conhecimento, isso é muito bom, mas tem pessoas que têm tanto conhecimento que parece que a sua cabeça até pesa mais. Mas, no entanto, continuam tomando decisões erradas. Mas, no entanto, toda a sua carga de conhecimento, detalhe, falando isso, eu não estou pregando contra conhecimento, tá bom? Adquira conhecimento. Eu também gosto de estudar, gosto muito de aprender. Mas, conhecimento secular, conhecimento das coisas desse mundo, não significa temor de Deus. A pessoa pode saber muito, no entanto, continuar caminhando na direção errada, e recebendo frustrações, e tomando decisões erradas, e recebendo derrotas na sua vida, e, no final da vida, ela morrer e passar toda a eternidade sem Deus. O temor de Deus, ele não é, ele não é o que você ouviu sobre o temor de Deus. Ah, o temor de Deus é reverência a Deus, né? É você ter reverência diante de Deus. Não é só isso, não. Isso aí é pouco demais. Temor de Deus é quando você tem aquela, toma aquela decisão, como eu disse para você, sincera, de honrar e de fazer a vontade de Deus. É uma decisão sua que você toma. O que Deus faz? Deus coloca a sua sabedoria dentro de você. A sabedoria na vida de uma pessoa, ela pode ser nova, ela pode ser mais velha, não importa a cor da sua pele, não importa onde que você mora, aquela pessoa é pobre, ou aquele é rico. Meu irmão, não tem esse negócio. Se você tem temor de Deus, não é medo de Deus. Veja bem, tem uma diferença, ok? Porque quando nós aprendemos a ter medo de Deus, tem pregador que ele acaba ensinando as pessoas, sem querer, a ter medo de Deus. Temor, as palavras são parecidas, mas temor não é ter medo. Você não precisa ter medo de Deus, viu? Ninguém aqui precisa ter medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo dele, não. Deus é o quê? Amor. Deus ele é amor. Jesus é vida abundante. Jesus é vida. Jesus é o caminho. Jesus é a alegria. Você não precisa ter medo de Deus, não. Deus ele quer que você o honre, que você o deseje, que você o busque. Pai, eu quero aprender de ti. Eu quero receber da tua palavra. Eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim, pai? Eu quero entender todo o seu plano na minha vida. Eu quero receber mais da revelação e do conhecimento do Senhor Jesus. Quando você recebe mais do conhecimento e da revelação do Senhor Jesus, o que acontece é que graça e paz são multiplicadas na sua vida. Foi o que o apóstolo Pedro explicou, ele escreveu lá na sua carta. Quando a revelação de Jesus Cristo, quando você entende mais de Jesus, quando você compreende mais do amor de Deus, mais você tem graça multiplicado. A graça que é o quê? Que você também ouviu resumido, né? Graça, favor e merecido. É muito mais. É a bondade de Deus. Tem pessoa que ouve sobre a bondade de Deus, que Deus é bom, mas nunca experimentou Deus visitando a sua vida. Irmãos, Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus está pronto para perdoar o pior pecador e transformá-lo numa boa pessoa. Deus ele resgata aquele que é necessitado. Deus ele ouve a oração. Deus ele ajuda a dor. Ele é misericordioso. Ele salva. Ele quer te abençoar. Ele quer te favorecer nas áreas da sua vida que você precisa. Ele quer estender as suas mãos e te levantar do poço mais profundo que você estiver. Não existe poço tão fundo que o amor de Jesus não seja mais fundo ainda e que ele não possa te resgatar. Isso é a graça de Deus. Quando nós ouvimos mais de Jesus da forma certa, a graça de Deus é multiplicada mais nas nossas vidas. Você se torna uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais saudável, a sua mente fica mais saudável, toda a sua vida fica mais equilibrada, tudo na sua vida. A luz de Deus brilha mais na sua vida de forma que as pessoas vão querer estar mais perto de você, porque perto de você há a luz de Deus, há a presença de Deus, há o poder e há a glória de Deus. Então, as pessoas não entendem por quê. Não se trata de religião, não se trata da denominação. Ah, deve ser porque aquela pessoa é daquela tal igreja. Tem pessoas boas de determinada igreja, tem pessoas ruins dessa ou daquela igreja, de qualquer denominação. É ou não é verdade? A diferença está como nós estamos buscando a Deus. Se você é mais sincero, se você ama mais a Deus, Deus vai colocar mais dos seus dons, dos seus talentos, do seu poder e da sua graça dentro da sua vida. As pessoas vão querer estar perto de você para serem curadas, abençoadas e transformadas em nome de Jesus. Quem crer isso para a sua vida, levanta a sua mão direita e diga eu quero em nome de Jesus. Aleluia. Se você quer, dê um aplauso bem forte, louvor ao nome do Senhor nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, eu falei sincero, né? Eu não quero fugir do assunto, mas é preciso que você busque a Deus com sinceridade, porque muitos, muitos do nosso próprio meio são pessoas que não são verdadeiras. Infelizmente, eu não falo isso com alegria. Tem pessoas que não são transparentes. Se vai buscar Deus, se você vai buscar Deus, então vamos fazer isso com sinceridade, com transparência. Irmão, eu sou uma pessoa sincera com as pessoas. Não se preocupe muito em ser sincero com as pessoas. Se preocupe em ser sincero com Deus. Mas, Davi, por que eu não tenho que ser sincero com as pessoas? Quem não é sincero com Deus, nunca vai ser sincero com as pessoas. Quem é transparente com Deus, quem Deus olha e diz, esse aqui está me buscando de verdade. Não é só para as pessoas verem que ele é santarrão. Não é só para as pessoas verem que ele é uma benção. Não. Tem gente que na igreja, na igreja é uma benção, é o santão, ele ou ela é o santão, é uma benção. Não tem muito por aí, gente. Isso aí, isso vai do ministério, vai de pastor, estou incluindo todo mundo, irmãos. Estou incluindo todo mundo. Tem gente que é uma aparência diante das pessoas de benção, de santidade e de piedade. Mas, por trás dos bastidores, ali está alguém com a pele de lobo. Porque nós fomos acostumados a ouvir que um falso pastor, então ele seria um lobo. Mas o lobo, na verdade, quando a palavra de Deus, ela fez a comparação entre o contrário de ovelha, o contrário de lobo é a ovelha. Então, isso inclui qualquer pessoa. Ok? Então, quando nós somos sinceros com Deus e buscamos a Deus com sinceridade do nosso coração, o que acontece? Você acaba sendo sincero e transparente para qualquer pessoa lá fora. Digam glória a Deus. Salmo de número 15, versículo 1. Olha o que diz assim, aliás, nós lemos ainda há pouco, né? Senhor, quem habitará no seu santo templo, no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Esse anda sinceramente aqui está se referindo a Deus mesmo. Ok? Quando você busca a Deus com sinceridade, quando você é sincero com Deus, buscando a Deus com sinceridade, Deus começa a te dar sabedoria. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. o dom da sabedoria, a sabedoria não é uma coisa que vem assim de uma vez. Aceitei Jesus, pedi a sabedoria e recebi de uma vez. Não é assim que vem, não. A sabedoria vem à medida que nós vamos sendo fiéis a Deus e buscando a sua presença e a sua palavra com sinceridade e transparência. Irmão, eu errei. Vou desistir. Não desiste, não. Continua buscando a Deus. Você ama a Deus? Você quer a Deus? Continue buscando a Deus. O que vai acontecer é que à medida que você busca a Deus, Deus vai te dando mais sabedoria. A diferença daquilo que Deus vai colocar na sua vida vai aparecendo pouco a pouco. E com o passar dos tempos, você vai ver que a luz de Deus vai brilhando na sua vida grandemente em nome de Jesus. Isso tem que vir do nosso coração, irmãos. Nós temos que buscar a Deus realmente do nosso coração, não apenas com as nossas palavras, não apenas com os nossos lábios, não. Não podemos ser só pessoas religiosas. As igrejas estão cheias de pessoas religiosas. Se eu não buscar a Deus com sinceridade, eu posso ser mais um religioso que está falando aqui para vocês e a sua vida não vai ser mudada, nem vai ser transformada. Nós precisamos ter transparência ao buscarmos a Deus. Pai, eu quero a Tua presença mesmo, Pai. Senhor, eu quero a Tua palavra com sinceridade, com aquele desejo. Você vai tomar aquela decisão de temer a Deus. Quando você faz isso, Deus começa a fazer com que a sabedoria entre na sua vida. Olha o que Jesus falou. As palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 15, verso 7 e 8. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Jesus falando dos fariseus, dizendo, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falou para aqueles homens, porque eles eram pessoas que entravam no templo, eles praticavam os rituais, os rituais dos ensinamentos de Moisés, mas o coração deles estava cheio de ódio. Eles não eram pessoas que realmente estavam buscando a Deus, porque se eles estivessem realmente buscando a Deus, saberiam que aquele que estava a diante deles era o próprio Senhor Jesus, era o próprio Filho de Deus, era o próprio Salvador. Jesus disse, Isaías, Isaías bem profetizou. Vamos ver que texto que Jesus pegou a respeito de Isaías, irmãos. Vocês querem ver? Que palavras que foram essas que Jesus catou do profeta Isaías? Isaías 29, versículo 13. Olha lá, vamos lá. Isaías 29, verso 13. Porque o Senhor disse, Pois eis que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Está vendo aí? Olha o que que Isaías através do Espírito Santo de Deus profetizou. Esse povo está me honrando com seus lábios, se aproxima de mim com a sua boca, fala muita coisa bonita. Quem já viu gente assim? Que fala muita coisa bonita, é muito bom para falar de igreja, para falar de coisa, mas aquela pessoa precisa viver mais. Amados, a nossa oração deve ser, Senhor, eu quero viver mais, Senhor. Quero viver mais do teu Evangelho. Irmão, para mim é tão difícil, eu não consigo, você vai conseguir sim. Você tem um ajudador que é o Espírito Santo de Deus que mora na sua vida. Irmãos, Deus vai te ajudar, Deus vai dar força para vocês, para vocês serem uma benção. Vocês não estão na presença de Deus à toa. Eu acredito que todos nós aqui estamos com sinceridade. O nosso destino é o céu. Nós vamos honrar o Senhor, não apenas com as palavras dos nossos lábios, mas com as nossas atitudes. E Deus vai fazer com que a sua glória se manifeste na nossa vida em nome de Jesus. Aqui, Isaías, ele deixou bem claro aqui, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Se eu ficar ensinando para vocês coisas da minha própria cabeça, eu ficar manipulando, tem gente que manipula as escrituras para a sua própria vantagem, para o seu próprio bem. Quando a palavra de Deus for pregada com total transparência, a fé vai ser, vai produzir no seu coração, vai aparecer e você vai começar a escolher, a decidir. Não, eu quero realmente isso para a minha vida. Eu quero ser uma benção na minha vida. Olha, se eu ler o versículo 13 para completar, completar, eu vou ler o versículo 14 também. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá. e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Aqui o Espírito Santo de Deus está nos mostrando que toda sabedoria que for humana, que não realmente vem de Deus, tem pessoa que aparenta ser sábio, que aparenta que está pregando a palavra, mas aquilo ali está sendo meio que distorcido. O profeta Isaías, ele disse aqui através do Espírito Santo, o Espírito Santo falou para as pessoas daquela época, está falando para nós também nessa noite, amados. Ele está dizendo aqui, a sabedoria dos seus lábios perecerá. Quer dizer, homens que não estão honrando a Deus de verdade no seu dia a dia, na sua rotina, na frente das pessoas são uma benção, mas por trás elas não são uma benção. Aqui a palavra de Deus diz que Deus vai liberar a verdadeira sabedoria para aqueles que são sinceros, para aqueles que querem honrar a Deus. Quem diz glória a Deus? Então, o temor não é medo, Deus não quer ninguém com medo deles. Deus não quer ninguém com medo dele. Deus quer que você, Deus quer que você o ame, que você saiba, que você saiba que ele quer te abençoar e quer que a sua vontade venha a ser cumprida na sua vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quais são as recompensas para a pessoa que tem o temor de Deus? Eu estou falando para você a respeito de ir na direção certa, o poder de andar com Deus. Eu não estou falando a respeito de um assunto só. Quando você escolhe temer a Deus, honrar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, qualquer coisa que você decidir, qualquer coisa que você estiver andando na sua vida, Deus vai empurrar você para a direção certa. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nós, não, o que eu faço, Senhor? Nem tudo, às vezes que eu oro, eu penso que eu recebi muitas coisas e Deus me deu a resposta ali. Deus falou comigo, Deus me deu a resposta e me orientou. e outras, chegou a hora de tomar aquela decisão e não teve uma coisa que ficou bem claro para mim. Aí eu vou em frente. No final das contas, quando eu penso que aquilo ali foi, eu falei, pô, se eu soubesse que não tinha sido desse jeito. Quando eu penso que aquilo deu errado, no final das contas, Deus pega aquela situação, reverte ela ao meu favor. É isso que Deus vai fazer com você. Quando você colocar Deus em primeiro lugar e escolher honrá-lo, Deus vai te ajudar em todos os caminhos da sua vida em nome de Jesus. Deus tem recompensas para aqueles que o temem. Deus tem recompensa para você se você escolher temer e honrar o seu nome. Salmo 112, versículo 1, diz assim, Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda, que em seus mandamentos tem grande prazer. O homem que teme ao Senhor, o homem e a mulher vão ser o quê? Bem-aventurados. Deus vai te ajudar. Deus vai te, vai preparar a sua bênção. Mesmo que ela demore, mesmo que venham situações que você não entende, mas Deus vai estar lá te ajudando, vai estar te protegendo. Alguma coisa que você você quis muito e você diz, mas Davi, eu orei, mas aquilo ali não chegou. Deus não respondeu. Errado. Deus te deu a resposta sim, só que Deus te ama muito para deixar você ir pelo caminho errado. Deus sabe daquilo que está lá na frente. Então, Deus, Ele prefere te proteger, às vezes, de escolhas erradas. Deus, Ele sempre esteve te observando. Deus, Ele sempre esteve cuidando de você. Deus está cuidando de você nesse exato momento porque você escolheu temer a Deus. Diga a glória a Deus. Deixa eu ler o Salmo 25, versículo 12, o versículo 12 aqui. Eu vou ler o 14 também. O versículo 12, ó. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Qual é o homem? Quer dizer, o que vai acontecer com o homem que teme o Senhor? Homem e a mulher, tá gente? Então, quando eu ler aqui homem, falar só homem significa que você sabe que é homem, a mulher, é jovem, tudo, ok? Não precisa ficar preocupado. Ele, ele quem? Deus o ensinará no caminho que deve escolher. Deus vai empurrar você para a direção certa. Deus vai cuidar de você. Deus vai guardar você. Deus vai proteger a sua vida. Vai proteger a sua mente. Às vezes, você, em certas situações, em certas escolhas que você pensa que é bom, se você estivesse naquilo ali, aquilo não seria bom para você. Você não sabe do que tem lá na frente. Então, Deus está te guardando. Deus te ama muito para deixar você ir na frente e tomar aquele prejuízo ou você entrar naquela frustração que vai deixar você mal. Então, Deus quer guardar você, cercando você com a sua bondade. Verso 14 aqui, do Salmo 25 ainda. O segredo do Senhor é para os que o temem e ele lhes fará saber o seu conserto, que é a sua aliança. Olha só. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O que é segredo? Existem coisas que Deus só fará saber a pessoas que realmente temem a Deus. Sabia? Tem pessoa que tem a sabedoria do mundo, tem um conhecimento, estudou. Mais uma vez, não estou dizendo que isso seja errado. Estude, mas busque a Deus também. Não deixe de buscar a Deus. Tem pessoa que é muito simples, tem pessoa que tem pouco dinheiro, tem pessoa que é simples, tem pessoa que não mora muito bem, mas aquela pessoa, ela tem um temor de Deus e Deus vai dar para ela o entendimento de certas coisas que outras pessoas nunca vão entender. Sabia? Nunca vão entender. Uma delas, que você quer ver, as coisas espirituais, as coisas de Deus que são muito importantes. A vida espiritual é muito importante. Tem várias coisas. Pode ser uma coisa que diz respeito a você mesmo. Por exemplo, Jesus disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3, no versículo 3, ele disse, quem não nascer de novo, em verdade, em verdade, vos digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se a pessoa não nascer de novo, então não consegue entender as coisas de Deus. Tem pessoa que, se ela entrar num culto desse, ou em qualquer outro lugar também, e o pastor começar a pregar os versículos das escrituras, aquela pessoa fica assim, não, não pode, que isso? Ela fica na cabeça dela, conjecturando aquilo ali. Ela acaba ficando incomodada para não ficar mais naquele lugar. Ela acha, acho que desnecessário, desnecessário. Mas quando você começa a receber a palavra de Deus e compreender, é porque você está vendo o reino de Deus. Se você está entendendo aquilo que está acontecendo na casa de Deus, então você é uma pessoa que nasceu de novo. Você é uma pessoa que está no caminho de temer a Deus. Quem está entendendo aquilo que eu estou falando diga a glória a Deus. Eu falei o versículo 3, de João 3, versículo 5. Em verdade, em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não pode, versículo 3, não pode ver, versículo 5, não pode entrar. Aí agora ficou mais grave, né? Porque por enquanto, aqui embaixo, a pessoa não entende as coisas espirituais. e depois, no final das contas, ela não pode entrar no reino dos céus. Ela não consegue ir para o céu, ela não consegue entrar, até mesmo aqui, né? Ela não consegue estar dentro da obra de Deus, da casa de Deus. Ela não se sente bem, não se sente à vontade. Não é verdade? Então, uma outra bênção que é reservada para aqueles que temem a Deus é o quê? Deus vai encomendar a sua caminhada. Como eu disse para você, Deus vai cuidar de você, vai impedir que você tome decisões erradas na sua vida. Ele vai te ajudar, Ele vai te encaminhar para você tomar certas decisões. Salmo 37, versículo 23, diz assim, os passos de um homem bom são confirmados ou dirigidos ou encaminhados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Deus quer encomendar os seus passos. Você pensa que Deus não está cuidando de você. Quantas vezes você pensou, ah, meu Deus, não é possível, Deus deve dar preferência para algumas pessoas do que para outras. Às vezes, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós vemos pessoas sendo usadas por Deus, quando nós vemos a forma que alguns irmãos e algumas pessoas na internet, nas redes sociais, honram o vaso de Deus, nós acabamos pensando assim, eu estou falando acabamos, para me incluir, para você ficar à vontade que eu não penso dessa forma, eu sei o que a palavra de Deus diz ao meu respeito e eu acredito que você também sabe do que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Você é abençoado, você é escolhido por Deus, Deus não tem filhos prediletos, Deus não quer abençoar mais a uns do que a outros, amém, amados? Da mesma forma que Deus usou umas pessoas, Deus também vai usar você, só que naquilo que Deus chamar você na posição que você tiver, aonde para Deus chamar, também você não vai tentar fazer uma coisa que Deus não chamou você para fazer, amém? Diga a glória a Deus. Os passos do homem e da mulher, bom, bom quer dizer o que aqui? Que teme a Deus, que escolheu a Deus, são confirmados pelo Senhor, Deus vai te ajudar, momento após momento, vai confirmar a sua caminhada, pisa firme, toma decisão, você escolheu uma coisa, uma faculdade, mas não deu certo, ou você estava no trabalho, alguma coisa aconteceu, não importa, você não, Deus então tem uma coisa melhor para mim, é assim, mas Davi, o que dá garantia disso? Irmão, o meu passado foi melhor, eu não sei se o futuro, o futuro vai ser melhor, parece que vai ser ruim, não, não pense assim, você tem que acreditar que Deus está cuidando de você, que Deus tem o melhor para a sua vida, Deus está encomendando os seus passos, descansa o seu coração no Senhor, descansa a sua mente, descansa o seu coração, diga, Deus está cuidando de mim, Ele é poderoso, Deus é o meu escudo, é a minha fortaleza, Deus vai me vingar, vingar, que eu quero dizer, que as situações que você teve no passado, que você foi envergonhado, ou que você foi rejeitado, ou que tentaram fazer você parecer mal, Deus vai cuidar disso, Deus vai fazer com que, todos os dias que você tem que estar aqui nessa terra, vão ser completados, não vai faltar nada, nem vai faltar nada, pelo contrário, o que pode acontecer, é Deus ainda acrescentar, anos de vida para você, não foi o que eu li no Salmo, em Provérbios 9, versículo 11, porque por mim, por mim quem? O temor de Deus, a sabedoria, diga, Deus me dá sabedoria, Deus vai te dar sabedoria, mas a decisão, a escolha, de temer a Deus, vai ter que ser tua, você que tem que tomar essa decisão, eu vou temer a Deus, eu vou escolher o caminho do Senhor, acabou, está encerrado o assunto, não quero saber de nada, o mundo está tentando me empurrar para o lado, mas quer saber, eu sou de Deus, vocês são de Deus, você tem que tomar essa decisão, todos os dias, acorda de manhã, todo dia você tem que morrer, morrer para a sua carne, digo, apóstolo Paulo falou, dia após dia, morro, se você durante uma semana, você buscou a Deus, um mês todo buscando a Deus, aí no outro você diz, agora eu já busquei a Deus bastante, vou deixar as coisas irem, irem, acontecer naturalmente, o que vai acontecer é que você vai sair do caminho, você tem que forçar a barra, Jesus disse, que o reino, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é tomado a força, tem coisas que você tem que forçar, o diabo está lá, forçando para um lado, e você vai e diga, não, é aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer em nome de Jesus, olha provérbios 9, verso 11, porque por mim, se multiplicam os teus dias, e anos de vida, aqui não diz, tira, se te acrescentam, quer dizer que a tua cota de anos, Deus não pode acrescentar mais ainda, Deus não quer tirar um dia só teu, nem um dia, o que Deus quer tirar, miserável, a doença, qualquer coisa irmãos, a única doença que mata, não é só a coroa de Deus, entendeu, tem várias outras, sempre teve doença no mundo, tem pessoas morrendo de muitas outras coisas, morrer nunca é bom de um jeito ou de outro, mas a palavra de Deus que, diz aqui que, se nós honrarmos a Deus, temermos a Deus, diz aqui ó, vão se multiplicar os teus dias, e os anos de vida, se te acrescentarão, Deus não vai colocar mais e mais e mais e mais ainda, quem quer mais anos de vida ainda? Deus vai te guardar, recebe essa palavra que vem de Deus, sou só o porta voz da palavra, só, todas elas vêm lá do céu, vem do trono de Deus, para o seu coração, para te fortalecer, para te ajudar, para te abençoar, em nome de Jesus, amém? Fica de pé junto comigo, e vamos orar o Senhor nessa hora agora, glórias a Deus.